Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você filtrar as mensagens que ainda não foram respondidas lá dentro do seu Instagram. O que que aconteceu? Você visualizou, mas esqueceu de responder aquela pessoa lá no seu Instagram. Então você pode estar procurando essas mensagens apenas fazendo uma filtragem. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone. Bom pessoal, vocês vão vir até o Instagram. Após isso, vir direto para o seu direct, apertar em filtrar e aqui vai ter sem resposta. Você vai apertar e irá aparecer todas aquelas mensagens que você visualizou, porém acabou se esquecendo de responder. É uma opção legal de você estar realizando dentro do seu direct e sem dificuldade alguma. Eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui no canal e até a próxima pessoal. E até a próxima pessoal.